Biscotino para Halloween meio quilo de farinha duas xícaras de açúcar mascavo uma de açúcar normal seis colheres de margarina leite condensado para dar o ponto bicarbonato pó de cacau e nescau e um pouco de café solúvel para acompanhar nós vamos fazer um cappuccino para tomar com leite bem quente sendo meia lata de nescau meia lata da medida do nescau de leite em pó meia lata de café cacau açúcar de baunilha e uma pitadinha de bicarbonato e canela a gosto e um e um e um e um e um e um